E a partir de hoje, quem quiser abrir uma empresa pode fazer sem a necessidade de um sócio. É a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que exige capital mínimo de R$ 62.200. O novo formato deverá conter a expressão EIRELI, que significa Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Ele pode, com 100 salários mínimos, constituir uma empresa e participar de concorrências, licitações públicas, já calentando, repito, o sonho de se tornar empresário de um porte maior. Na prática, a responsabilidade limitada significa que os credores podem cobrar as dívidas desse empresário até o limite do capital social declarado por ele na abertura da empresa, não atingindo os bens pessoais. É mais uma forma de facilitar a vida dos empresários. Com a ENEL, ele tem essa possibilidade de criar, de empreender o seu negócio isoladamente. E com o benefício da responsabilidade limitada, que eu acho que é o propósito maior dessa lei.